Bom dia a todos os nossos ouvintes. Esse é o projeto Aulas Abertas do Cefarte Fundação Clóvis Salgado. Para quem não sabe, o Cefarte é o Centro de Formação Artística e Técnica da Fundação Clóvis Salgado, é sediado ali no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena. E essas aulas abertas normalmente são realizadas presencialmente, mas por causa da contingência da pandemia do Covid-19, nós estamos realizando esse projeto agora virtualmente. O Cefarte realiza esse projeto em parceria com a APA, a Associação dos Parceiros do Palácio das Artes. E hoje nós temos o prazer de convidar a capitã Pedrino de Lourdes e Kátia Araceli para esse bate-papo, que terá o título As Irmandades do Rosário e a Contribuição dos Povos Tradicionais de Matriz Ancestral Africana. Vou fazer uma breve apresentação aqui das nossas duas convidadas. considerada a primeira capitã de Moçambique do estado de Minas Gerais, Pedrino de Lourdes, é a capitã da Guarda de Moçambique, da Nossa Senhora das Mercês. Ela é nascida em Oliveira e começou a dançar aos 11 anos de idade, por influência do seu pai, o capitão Leonidio dos Santos. Apesar de todas as dificuldades, ela é uma figura extremamente respeitada e tornou-se referência no seu meio, tendo representado o Brasil no ano do Brasil na França e recebido diversas condecorações, como a medalha Tiradentes e o reconhecimento como mestre em saberes tradicionais pela UFMG e mestre em traduções populares pelo MINK. E nós temos aqui também a Kátia Araceli, que é também reinadeira, congadeira e atriz, multiartista, com vasta experiência nas artes cênicas, tendo trabalhado com João das Neves, Grupo dos Dez, Elisa Santana, Maurício Tizumba, fez vários filmes de cinema também, não é, Kátia? Espetáculo Brasil na Saga das Gerais, Baixo Centro, Séries. E aí ela vai falar um pouco mais sobre essas experiências dela também no cinema e nas artes para a gente, ela mesma. A ideia é a gente conduzir essa aula aberta como um bate-papo aqui para a gente conhecer um pouco mais do mundo das Irmandades do Rosário e também, ao mesmo tempo, entender como que funciona essa interação com a cultura, porque é diferente. A capitã, a capitã Pedrina, ela oficia o rito, o congado enquanto rito, enquanto religião, enquanto ancestralidade, e, ao mesmo tempo, existe também todo esse lado cultural, mas não é o principal, não é isso que está em jogo aí. Não estou falando de ancestralidade, de uma coisa muito mais antiga, que tem várias outras implicações na vida e no cotidiano do povo negro aqui, que ajudou e que até hoje constrói essas minas gerais. Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar agora com você, Kátia e Pedrina. E salve, Maria! Pode cantar, pode fazer o que quiser. A casa sua. Primeira senhora, capitã. Bom dia. Guazakele, capitã. Guazakele. Salve, Maria. Anunci. Senda lá com o Samborica, Macuiu. Macuiu, Kuna Zambi, Anunci. É um prazer estar aqui com a senhora para a gente contar um pouquinho dessa nossa história, dessa nossa trajetória. É recíproco. É uma alegria muito grande quando nós temos a oportunidade de falar do nosso povo, da nossa fé e da nossa ancestralidade. Sim. E a gente podia começar cantando, né? Sim. Como é de nosso costume, né? Sim. A senhora poderia fazer as honras? Posso. Você também é capitã de Congo, né? No reinado. Sim. De Nossa Senhora do Rosário em Oliveira. Participa também desde criança, né? Sim, sim. Quantos anos já tem de reinado? Eu me lembro de ir com a minha mãe para a Oliveira quando pequena. A gente não ia para ficar a semana toda, né? Porque ela trabalhava, não conseguia ficar a semana toda. Mas eu me lembro que desde os seis, cinco anos, eu me lembro de ser justamente nas finas-feiras. O dia do reinado dela, né? Eu me lembro de que minha mãe contava que quando eu tinha um ano, um ano e um pouquinho, o Paide, né? Estava doente e eu ficava tocando num bule. O bule até estava na casa da Adina. Até outro dia. Eu ficava tocando e ela falava, ó, para de fazer barulho na cabeça do Paide. Ela falava, não, deixa o menino tocar. Ela está cantando para mim. Então, é desde o pequenininho, assim, que a gente inventa o jogo. Essa festa na nossa família é tradição passada de geração para geração. Começa com os nossos bisavós, nossos avós, no seu caso, seus bisavós, já, né? Sim, sim. E nós estamos com a graça de Zambi continuando na luta para não perder este vínculo que nós temos com a mãe África, trazido pelos nossos ancestrais. Então, como de costume, eu vou fazer uma toada que, inclusive, está no disco Os Negros do Rosário, que foi gravada em Oliveira durante as festividades do reinado, em 1986. Arruiê, 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 arruiê. Música 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 Naquililubaba oque, Mulendi eleda, Munauale, Mituuai. O bemboa kunazambi, Falaoso mumuabanjá, Engana zambi, Moukatsa, Aruye, 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 Salve Maria, para quem é de Salve Maria, Saravá, para quem é de Saravá, Macuiu, para quem é de Macuiu, Motumbá, para quem é de Motumbá, Ocolofé, para quem é de Ocolofé. É um prazer, uma alegria imensa Estar aqui nesse bate-papo Para falar um pouco Da nossa fé, Do nosso culto, Dos nossos rituais. A senhora fez essa cantiga agora, Essa toada, E eu me lembro que a senhora contá pra gente Que ela foi feito, Ela veio como uma intuição, né? A senhora podia falar um pouquinho mais pra gente Sobre essas cantigas, Essas toadas que vêm pra senhora Desde de um tempo já dentro da Da linguagem De África. As irmandades do Rosário, Assim são chamadas, Não é? Aqui em Minas Gerais, Elas vêm desde o século, Final do século XVII E o século XVIII. Onde se tem registro, na verdade, né? Porque A festa de Nossa Senhora do Rosário, Ela é uma Celebração Que se começa dentro das senzalas ainda. Os negros escravizados Já faziam Os seus rituais De conformidade com a sua fé. E Então, é um movimento Que se vem Desde os tempos da senzala. E ela se organiza Quando Um grupo de negros escravizados O que eu acho isso Fantástico, maravilhoso. Porque eles conseguem Fazer Num momento De duras provas Num momento Da luta Onde eles estavam escravizados Ainda assim Tiveram essa sabedoria. Naquele tempo Naquele tempo O povo africano Que aqui estava Não podia Manifestar A sua fé Porque o povo africano Tem A sua fé Embasada Na natureza No culto aos ancestrais E no culto A natureza Onde estão os inquirses Onde estão os orixás Mas morria Muita gente No tronco Morria Muita gente Covardemente Assassinada Nos troncos Nas torturas Porque eles Queriam Cristianizar A força Esses negros E eles Então Esse grupo De negros Pensaram Que nós Chamamos hoje De reinado Que é assim Que os mais velhos Falavam Reinado O nome Congado Veio muito Depois Junto Da entidade Que congregava Todas As irmandades No estado De Minas Gerais Que era a federação De congados Do estado De Minas Gerais E aí Tinha nela Também Professores Da UFMG Tinha Folcloristas E acabou Ficando Popularmente Chamada De congado Mas os capitães Antigos Chamavam De reinado E é uma luta Hoje Para fazer Com que Os que Hoje Participam Voltem A chamar De reinado Reinado De Nossa Senhora Do Rosário Em Oliveira No programação Da festa Ainda vem Como antes Festa do Congo Mas Congo Aí É o império De Congo Que existia Na época Então Festa do Congo Reinado De Nossa Senhora Do Rosário E esses negros Não podiam Manifestar Então A sua fé O seu culto À natureza E eles Idealizaram E pensaram Uma forma De fazer Os seus cultos Sem que Com isso Vidas Fossem perdidas Porque Cada um Que morria Levava Com ele Um conhecimento Profundo Profundo Das coisas Do saber Do povo Africano Povo Que eu Louvo Estimo Reverencio Muito Porque a sabedoria E o conhecimento Que esse povo Detém Está muito À frente Da ciência De hoje Eu gosto De ressaltar Por exemplo Que eles Já conheciam Muito A vida Toda E aqui no Brasil Desde esses tempos O que hoje Nós chamamos De DNA Porque eles Sabiam Que quando Nós Tivéssemos Um fio De cabelo Um suor A saliva A gente Tinha a pessoa Toda Então Inclusive Foi isso Que Prospera No Brasil De norte A sul Leste A oeste Independente Da religião Todo brasileiro Sabe Que pode Se fazer Alguma coisa Quando se Detém Um fio De cabelo Um suor Uma saliva Esse conhecimento Os africanos Já trouxeram E nós Temos Isto Como Um legado E era Costume Entre as Irmandades Inclusive As mais Antigas A Irmandade De Oliveira É uma das Mais antigas Do estado De Minas Gerais Todo capitão Tinha Que saber Falar A língua Dos escravizados Era um dos Pré-requisitos Para então Ser coroado Como capitão O título Capitão Vem que Toda A hierarquia Do reinado Vem Com Os cargos Os títulos Da polícia Da polícia Militar Do Brasil Colônia E isso Inclusive É uma das Comprovações De quanto Tempo Existe Esta Da nossa Fé Essa nossa Manifestação Essa nossa Religião Então Nos cargos Hierárquicos Das irmandades Nós temos Os mesmos Títulos Da polícia Militar Vamos dizer Assim Da época Do Brasil Colônia Então Nós temos Os capitães Mores Primeiro e Segundo Capitães Regentes Primeiro e Segundo Capitães Fiscais Meirinhos Alferes De Bandeira E capitães De Ternos Esta é a Composição Do que se chama Estado Maior Nas Irmandades Do Rosário E tudo Que nós Cantamos Todas as Toadas Que nós Fazemos Vêm Por intuição E é isso Também que Diferencia Do que se chama A cultura Como se Conhece Porque nós Não Registramos Como de Nossa Autoria Aquilo que Nos vem Por intuição Então Quando vem Uma toada Por intuição Ela se Torna De domínio Popular E eu Porque meu pai Capitão Leonidio João dos Santos Ele nasceu Em 1894 E falava E falava Muito bem A língua Dos negros Escravizados O Quimbundo Que é uma das Três línguas Mais faladas No reino De Congo Né? Em especialmente Angola Que as As outras As outras Duas É O Que Congo E o Ambundo E ele Tinha esse Domínio E eu Me lembro Que todos Os capitães Mais velhos Em Oliveira Também sabiam Falar A língua E eu Querendo Dar continuidade A isto Sempre fiz e faço Um esforço Quase Hercúleo Vamos dizer assim Nos dias de hoje De Manter Viva A língua Porque Embora Da língua Quimbundo Ela faz Parte do Português Em muitos Em muitos Vocábulos E quase Ninguém Sabe Que quando Fala Esse vocábulo Está falando Da língua Quimbundo Né? Por exemplo A Mochila Mochila É Um vocábulo Quimbundo Né? E assim Vai Pela língua Maracutaia É Um vocábulo Quimbundo E E assim Vai Pela Cozinha Também Pelos 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 Alimentos É Eu me lembro Giló E na pronúncia Certa Seria Giló É Um alimento Que os escravizados Também Faziam Então nós Temos Vários Vários Vocábulos Que fazem parte Hoje Da Língua Portuguesa Os bons Dicionários Sempre Vêm Com Um Que Embora Quimbundo Se escreva Com K Que na Língua Não existe C E não Existe Que É K Eles Dicionários Bons Antigos Traziam Assim O nome E Entre Entre parênteses O que Para Direcionar Que ali É um Vocábulo Que vem Dessa Língua Que é Uma língua Falada Por mais De 3 Milhões Lá Em África Eu Sou Capitã De Maçambique Que é Outro Termo Que hoje Convencionou Se falar Moçambique Mas Os antigos Falavam Maçambique E aliás Lá Na minha Terra Eles falam Ainda Alguns Maçambique Nós falamos Maçambique Mas O termo Original É Moçambique Que quer dizer Dança Sagrada Que veio De Angola E não Moçambique Que é um Outro País Também De África Também Pertencente Ao Reino De Congo À época Né Então Essas Essas Toadas Na língua É a minha Busca De Preservação Da Nossa Língua Entre O nosso Povo Porque Se nós Que fazemos Parte Não fazemos Caso Da língua Deste legado Quem é que vai fazer? Então É de nossa Responsabilidade Tem que ser De nossa Responsabilidade Tem que ser De nossa Vontade A preservação Dos usos Dos costumes Das tradições Do conhecimento Que nos foi Deixado Como Legado E hoje Pouca gente Sabe De muitas Dessas Coisas Né E Eu Nós por exemplo Nós chamamos De terno O agrupamento De pessoas Nós chamamos De terno Porque o terno É um Termo Também usado Pelos escravizados Quando se reunia 4, 5, 10, 15 Negros Na época do Brasil Colônia Assim como Mesmo Quando se ia Vendê-los Em asta Pública E eles falavam Aqui tem Um terno De negros Assim também Como corte Batalhão Esse termo Guarda Também É um termo Muito novo Trazido Pelas Essas mesmas Pessoas Que convencionaram Chamar o reinado De congado Eles também Passaram a chamar De guarda Mas o termo Antigo E qual Nós fazemos Nós Os leonídeos Fazemos questão De continuar É terno Então nós temos Ternos No caso Nós temos os ternos De Maçambique E os ternos De Congo Dentro do nosso Terreiro De reinado Em Oliveira Era isso Não é capitã Cátia Sim A senhora Podia contar Para a gente Também O qual foi A alegria De reencontrar Os candombes Da cidade De Oliveira Ah, os tambores De candombia Eu, para falar Disso Eu gostaria De contar Uma história E a passada De geração Para geração Que foi Que foi Onde Os negros Escravizados Inteligentemente Sabiamente Conseguiram Pôr A sua A sua fé Os seus Rituais Na rua Sem serem Mortos Por isso E aonde Entra A A Figura Ou As imagens Dos santos Católicos Dentro Da irmandade Eles não Podiam Dizer Que Nas suas No seu culto Na sua religião Eles estavam Em verdade Louvando A natureza Então Tinha que ser Tudo Conforme O catolicismo Que era Atuava De forma Dominante Na época Mais que Hoje Então Eles tiveram A sabedoria De Colocar Os quatro Santos Que é assim Que eram os antigos Só quatro Santos Embora hoje Eles Puseram Um punhado De De títulos De Nossa Senhora Diferentemente Desses Que foram Do início Então A Nossa Senhora Do Rosário São Benedito São Benedito Santa Efigênia E Nossa Senhora Das Mercês Sendo que Em verdade Cada um deles Está ali Representando Um dos inquices E eles Eles escolheram Os quatro Inquices Não porque Os outros Não fazem parte Porque o nosso culto É a natureza Mas porque Esses tem Mais filhos No mundo E aí Eu ouvia Desde criança E depois Que me mudei Que eu morei 32 anos Em Belo Horizonte Eu Cheguendo Em Belo Horizonte Procurando Me aproximar Das irmandades De Belo Horizonte E região Eu percebi Que a mesma História Contada De maneira Diferente Contada Com o mesmo sentido De que a Nossa Senhora Teria aparecido No mar E embora Tenha várias Versões Eu vou contar Duas Uma que meu pai Contava E outra Que é Comum Também Metropolitana De uma criança Beu que no mar Tinha um vulto Muito brilhante Aí a criança Se assustou E foi Comunicar ao pai Que foi com ela Junto À beira do rio Com a vista Pro mar E viu O vulto E ele Então Procurou O feitor Que foi Ver e viu A mesma coisa O feitor Foi comunicar Ao senhor E vendo A mesma coisa Procurou Falar com o padre E ao final Eles quiseram Levar Essa senhora Esse vulto Era de uma senhora Muito brilhante Para a igreja E Organizaram-se Em procissão Para buscar Essa imagem E por três vezes Eles buscavam Essa senhora Do mar Para a igreja Colocava lá Mas no outro dia Quando o sacristão Buscava Ver Essa imagem Não estava lá Tinha voltado E depois Dessas três Organizações De procissões Com banda de música Com essa senhora Voltando Para o mar Um terno De negros E alguns Até falam Que eram oito Sete homens E uma mulher Se ofereceram Para ir A sua maneira Não é? Com As roupas Que podiam ter Os escravizados Quase Seminus E de pés No chão Com seus Tambores Para tocar Para ela Aí o senhor Os ameaçou Falando que eles Queriam sair Era da Da lida No eito De trabalho Na lavoura E eles teriam Dito que eles Iam Tentar Mas que Se ela não Quisesse vir Que eles Aceitavam ser Castigados No tronco E depois De muita Conversa O senhor Autorizou Que eles Fossem E aí Eles foram Tocando E cantando Para essa Senhora E ela Começou A caminhar Do mar Para a beira Da praia E os mais Antigos Contavam Que quando Eles chegaram Os capitães Cruzavam Os bastões Fazendo Como que Uma rede E que A trouxeram Para a praia E da praia Ela foi Colocada Em cima Do tambor Santana E que aí Foi levada Não mais Para a igreja Mas para Dentro Da senzala Onde eles Cantaram A noite Toda Até A madrugadinha Muito Muito felizes E agradecidos E agradecidos E que eles Perguntaram A ela E pela felicidade Que estavam Sentindo Como é que Poderiam Chamá-la E ela Teria dito Que Poderiam Chamá-la De Mamãe Do rosal Então Então Em verdade Os tambores De candombe Ficou assim Também Conhecido Porque Candombe É Na verdade O lugar Candombe É o lugar Sagrado O lugar De fazer A oração E cá Indica Lugar Então Quando a gente Faz o candombe Toca o candombe Na verdade Nós estamos Fazendo O mesmo Ritual Que os nossos Ancestrais Afrocanos Fizeram E depois Ficou Popularmente Conhecido Estes Tambores Como os Tambores De candombe Ou seja Os tambores Que oficiam Os rituais E Para quem Não sabe Naquela época Não tinha Atabaque Atabaque É um instrumento Construído Muito 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 Depois Então Com esses Tambores De candombe É que se faziam Todos os rituais Os rituais De reinado Os rituais De iniciação No candomblé Porque o candomblé É banto O próprio termo Candomblé É banto Porque o povo Banto Foi os primeiros A chegarem No Brasil Quando começa A chegar Por exemplo O povo Nagô Já é 1850 E esse povo Banta Que aguentou As piores Horas Os piores Sofrimentos Desse período De quase 400 anos De escravidão No Brasil E hoje Pouca gente No Brasil Sabe Disso Porque por exemplo De norte Sul Leste Oeste No Brasil Independente Da religião As pessoas Sabem Quem é Ogum Quem é Iemanjá Quem é Oxum Que são Orixás Do povo Nagô Mas quase Ninguém Sabe Quem seja Kayaya Quem seja Incoce Quem seja Indandalunda Que são Os inquices Cultuados Pelo povo Banto Porque o reinado É banto O reinado É banto Foi o povo Banto Que introduziu Esse Esse costume Esta religião Para nós Que oficiamos Os rituais Da festa Do Congo Da festa De Nossa Senhora Do Rosário Sabe Que o povo Banto É quem trouxe Esses costumes Esta religião E Eu já sabendo Que os tambores De candombe É o início Da festa Foi eles Que iniciam A festa Só que os tambores De candombe Eles são Talhados Em madeira De lei Retirado Na lua Certa Com a madeira Certa E portanto São instrumentos Pesados Para o manejo Do andar Do dançar Do dançar E eu Cá pra mim Creio que Com mais dificuldade Do que os mais velhos Para a condução Disco Com o tempo Eles transformaram Esses instrumentos Em caixas Hoje feitas Até de Madeirite Para facilitar O andar E o dançar Mas os tambores De candombe É o início Da nossa festa E aí eu Nas minhas buscas Nas minhas pesquisas Descobri Que em Oliveira Tinha candombe Mas a época Que eu estava Na década De 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 Sessenta Pra cá Depois Quando eu Já comecei A atuar Como dançante Na década De setenta Já não tinha Mais notícia Desses candombe Né E aí Eu procurei Procurei As pessoas Mais velhas Capitães Reis Rainhas Ninguém falava Nada Parecia Que era Um segredo De estado Aí eu Conheci O capitão Domingos Já falecido De Lagoa De Santo Antônio Uma cidade Próxima De Pedro Leopoldo E que Inclusive Gosto De ressaltar Que Por vários Várias décadas A federação De congados Então existente Juntamente Juntamente Com a Comissão Mineira De Folclore Em agosto Na semana Do folclore Fazia Uma missa Conga Lá No bairro Floramar Onde era A sede E nessas festividades O capitão O capitão Domingos Sempre levava Os tambores De candombe Mal sabia eu Que anos Que anos depois Eu viria Descobrir Que esses tambores Que seu Domingos Capitão Domingos Levava Eram os tambores De Oliveira Então como eu Já o conhecia Depois de não Encontrar As notícias Sobre o Candombe Em Oliveira Eu Pedi a ele Que Fizesse os tambores De candombe Para eu levar Para Oliveira Aí na época Eu lembro Que era novembro Era muito chuvosa Ele pôs Muitas dificuldades Por causa Da chuva Que o companheiro Que eu ajudava A ir na mata Tirar Estava Com pneumonia E ainda Tinha o Ibama Com muitas dificuldades Para tirar Madeira de lei E eu fiquei Muito triste Com essa Resposta dele Mas aí Passou-se Quinze dias Ele me ligou E falou Que eu podia buscar E aí eu me assustei Falei Estava tão difícil Agora já está pronto Mas eu pedi O carro emprestado Da minha rainha Perpétua A rainha Cleusa Rainha perpétua De Nossa Senhora Das Mocês Que emprestasse O carro E o filho dela Que é caixeiro No Maçambique De Nossa Senhora Do Luzário Para ir comigo Em Lagoa de Santo Antônio Buscar os candombos E nós nem sabíamos direito Como chegar lá Tínhamos endereço Fomos perguntando Já era noite E quando eu chego Na casa do Capitão Domingos Ele me chama Para um cômodo No fundo E fala comigo Aqui Os tambores São estes Aí eu olhei assim O Cacheiro Hudson Era bem mais novo Coxichou no meu ouvido Assim Olha Ele está passando A senhora para trás Isso aí é muito velho Aí eu ri Disse para ele Cala a boca Esses aqui são bons E aí eu vim embora O Capitão Domingos Me cobrou A época Seis centos cruzados Para me entregar E eu fui embora Com esses tambores De Lagoa de Santo Antônio Para Belo Horizonte Onde eu residia Com uma alegria imensa Que eu não sabia explicar Né? E cheguei com os tambores Na minha casa E comecei A colocar A primeira coisa Que me veio na mente Foi colocar Um coité Uma cuia Com uma cachaça Mas poucos Dias depois Veio um ancestral E me disse Que os tambores Que estavam lá Eram os tambores De Oliveira Aí eu falei Mas como? Como é que saiu de lá E foi parar lá Em Lagoa de Santo Antônio Aí ele me disse assim Olha A misericórdia De Zambi É infinita Hoje eu não tenho Autoridade Para explicar Mas eles são De Oliveira E depois Eu fui conhecendo A história De como esses tambores Saíram de Oliveira Para ir para Santo Antônio Para Agor de Santo Antônio Né? É que a festa Em Oliveira Devido a intolerância Religiosa Ela foi interrompida Mais de três vezes E vamos dizer assim A versão que nós temos Hoje É de 1950 Para cá E é de um pessoal Que desconhece Esses fatos E na época Que foi interrompida Quando ela volta Quem ficou Na direção Não quis Tocar esses tambores E aí O capitão Edson Tomás Que é Nascido Na região Rural De Oliveira E próximo A Carmo Da Mata E que ficou Conhecido No estado De Minas Todo Que trabalhou No reinado Em Oliveira Trabalhou No reinado Na imandade De Jatobá A imandade Mais antiga De Belo Horizonte Trabalhou Na imandade Dos Arturos Em Contagem E depois Recebeu o título De capitão Mor do estado De Minas Ele retirou Os tambores De Oliveira E eles foram Entregues lá Em Lagoa De Santo Antônio Porque Lugar que tem reinado Tem candombe E não toca Não faz bem Para o culto Para a religião E quando o Zambi Entendeu Que poderia voltar Ele voltou E eu vim Descobrir Que esses tambores Ficavam Sob A responsabilidade E a guarda Do meu pai Capitão Leonidio Depois Em conversa Fui saber Que isso era verdade Através do capitão Antônio Muniz Capitão Mor da Irmandade De Novo Progresso Em Contagem Que ele teria ido Quando era rapazinho ainda Com o pai dele Na festa Lá com o Sr. Domingos E o Sr. Domingos Tinha contado Que os tambores Eram de Oliveira Depois Conversando Um dos festivais De inverno Da UFMG Com a rainha Leda Martins Que é também Professora Doutora Da UFMG E rainha Perpétua Da Irmandade Do Jacobá Que assumiu A coroa Da mãe dela A Essa rainha Alzira Já falecida Ela também Confirmou isso E falou Que a mãe dela Teria ido E ela deveria ter Uns Cinco Seis anos Mas que ela Lembrava Que foi para um lugar Que ela não sabe Direito onde Mas que eles Tocaram Três dias Para tirar Esses candombes De Oliveira Depois eu vim A descobrir Também através Da ancestralidade Que esses tambores Foram Confeccionados Pelos escravizados De Oliveira Por um povo Que morou lá Em 1781 E 1781 De forma Eles Eles Contam hoje Com 239 Anos E os tambores Estão perfeitos Né capitã A senhora Nos conhece E sabe que eles Estão perfeitos Então é Uma alegria Muito grande Poder De ter Essa confiança De um zambi Né Dos inquices E dos nossos ancestrais Que estão Nas nossas mãos E que nos compete Honrá-los Reverenciá-los E usá-los Nas nossas manifestações Como eles faziam Porque O enguso Né Porque enguso É força É o termo Quimbundo Para força Porque axé É o termo Força Mas do povo Nagô Então Para nós É enguso O enguso Que esses tambores Têm Por tantas mãos Que usaram Desde esse povo Escravizado Não há como Não reverenciar Não há como Não ter o respeito Né Para com Esses que os fizeram Os que usaram Antes de nós Até chegar Nas nossas mãos E como Nós temos Alegria De tocá-los Pelo menos Três vezes No ano Porque hoje A gente não sai Como eu disse As ruas Tocando esses tambores Porque nós usamos As caixas Mas tem Os momentos No ano Que nós usamos Dentro dos rituais Aliás Capitã Cátia Nós vamos Trazer os Tambores Aqui Para Joatuba Para tocar Na virada do ano Como rogando Ajuda Para a terra Que está muito Necessitada Neste momento De pandemia E também Para encaminhar Todos esses Milhões Que já se foram Porque como nós Sabemos A passagem É o mar A passagem Para o plano Espiritual É o mar Né Então tem Muito Muito Muitos Milhões De irmãos Que estão Necessitados De auxílio Para fazer Essa travessia E são os tambores De candombo Que mais uma vez Vai auxiliá-los Através Das nossas toadas Dentro Desse rito É isso? Sim, senhora E quando A senhora Fala de Força Eu me lembro Automaticamente Me vem Um alimento E quais Dos alimentos Que temos Até hoje Na nossa Culinária Que Nos remete As comidas Que eram feitas Antigamente Há com o tempo Foi se Modificando Os chefes Foram Dando Seus Os seus Topes Quais as comidas Que nós temos Hoje Que Podemos dizer Que são Heranças Nós temos Várias Muitas A contribuição Do povo Africano Seja Banto Seja Nagô E eles Têm Uma variedade Imensa Da culinária Que é usada No nosso Dia a dia Mas por exemplo O angu O orapronobis O tetê Que eu conheci Como cariru de porco A taioba E vários outros A própria Canjiquinha A abóbora São alimentos Que hoje Para quem Nos conhece Pode estar Ajudando muito Nessa pandemia Na situação De não estarmos Tendo condições De De adquirir Os alimentos Industrializados É Eu hoje Costumo falar Que nós Estamos vivendo Tempos Difíceis Porque assim É a vontade De Zambi E Nosso pai Mona de Azambi Que é assim Que eu gosto De chamá-lo Que é o mestre Jesus Já havia Anunciado São os tempos Chegados Mesmo Que os nossos Irmãos evangélicos Gostam De ressaltar Quem não Conhece Os alimentos Naturais Que muitas Vezes Nascem Espontaneamente Porque O Cariru De porco Ou o TT A serralha Eles Nascem Assim A Maria Nica Que hoje Voltou a se vender Até nos Mercados São alimentos Que são Muito ricos Em ferro São ricos Em proteína E que não Necessita De ir A uma Banca A um Sacolão Para fazer Eu mesma Não fui criada Com Alimentos De sacolão A gente Era criada Por isso Tem Uma outra Comida Que a gente Aprendeu Chamá-la De Cambuquira E sabe o que é a Cambuquira É a ponta Da abóbora A ponta Da abóbora A ponta Da abóbora A gente Pegava a ponta Do abóbora E picava Ela E fogava Se tivesse O ovo A gente Punha Se não tivesse É uma outra Mistura Agradabilíssima E também Muito rica Em ferro Rica Em várias Proteínas Então eu Na nossa Alimentação Né capitã Todos os dias Eu coloco A mesa Junto com os demais Alimentos Comuns Hoje em dia Esses pratos Para que quem Não conheça Passe a conhecer A saborear O umbigo de banana Quase ninguém sabe O que que seja Um umbigo de banana A bananeira Ela dá o cacho E ela dá Aquela ponta Que é uma Meia Arrocheada Aqui no fogado Ferventado E depois Afogado Se tiver Uma carne Moída Para misturar É um prato Delicioso Hoje muita gente Está usando Orapronobis De novo O umbigo De banana E eu faço Isso Para dar Conhecimento Para vocês Mas Opa Ficou Ficou Mudo Capitã Pedrina Acho que tem que apertar O botãozinho Jóia Agora Deu certo Aproveitando Minha interrupção Aqui Realmente O umbigo de banana É uma Maravilha Conserva Então Nossa Chama Não chama Cátia Chama Pode deixar Eu convido Sempre Você Que não Não teve A oportunidade Ainda De ir A senhora Capitã Cátia Quer falar Um pouco Da sua Experiência Como atriz Como reinadeira Se houver tempo Eu esqueci de dizer Que tem que me policiar Nem que eu começo A falar E não Não Mas é bom O nosso Estimado Gabriel Coupe Nos deu Carta Branca Podemos Ficar aqui Prozinhando Ah Para mim Eu não Eu digo Que eu Estou Atriz Não sou Eu estou E a vida Vem Grandes mestres Com a disciplina Que eu aprendi Dentro das guardas Dentro Da Guarda De Maçambique Da senhora Das Messias Que foi a primeira Guarda Que eu Participei Tem me levado A caminhos Interessantes Porque É uma disciplina De cumprir Regras De horário Né Esse é um dos Diferenciais Que as pessoas Dizem Que eu tenho Porque eu consigo Mesmo morando Distante Estar nos lugares No horário Certo E fazer essa junção Quando a gente Fez a primeira vez Com o João das Neves Que a gente Foi a primeira vez Que eu Atuei Que a gente Fez junta Capitã Pedrina O espetáculo O espetáculo A Santinho Os Congadeiros Que foi Assim Para mim Um motivo Um momento Para Salvo a resguarda Assim Que eu tinha Pouco tempo Que tinha perdido Minha mãe Eu estava Com a cabeça Tanto quanto Conturbada E fazer a junção De uma coisa Que eu já Tinha feito Há um tempo Atrás Com a Madrinha Efigênia E a gente Ela tinha Um grupo De animação E eu ajudava Ela Por diversão Assim Nós duas Inclusive Eu e a senhora Capitã Pedrina A gente Chegava Eu fazia Um aculelê E a senhora Fazia uma dança Que depois Foi dito É verdade Era uma inspiração Era uma inspiração De uma senhora Eu acho Que viu E falou A senhora Faz uma dança Que me lembra Os inquices Os orixás E aí Quando o João Nos convida Para montar A Santinho Os Congadeiros Eu me lembro Que foi A gente ficou Meio Na dúvida De misturar O sagrado Com o profano E aí Agora Mais para frente Eu consegui entender Que realmente É impossível Se colocar O reinado No palco Você consegue Fazer Uma Uma simbologia Uma Uma representação Mas é impossível Se colocar O sagrado Que é Dentro do reinado Nos palcos E é bem É divertido É legal Fazer essa conciliação Do que é Permitido Ser levado Para as coisas Que são vistas Eu me lembro Até que uma vez O Pereira me disse Que eu estava muito chateada Que eu não conseguiria Estar em Oliveira Aí ele virou para mim E falou assim Capitã O seu reinado Está sendo Aqui no palco Hoje Você fazendo Com a mesma fé Que você faz Estando em Oliveira Você automaticamente Estará Quem sabe Ajudando as pessoas Também E aí foi Até uma vez Que chegou Uma senhora Perto E disse Que A energia Que estava sendo Transmitida Naquele momento Foi tão importante Para ela E ela Sentiu Como se fosse Uma benção Uma graça Que ela Estava sendo Alcançada Que ela tinha Alcançado Então É basicamente Isso Alguma Pergunta Gabriel Opa É Não Estou adorando Escutar as histórias Da capitã Cátia Capitã Pedrina Eu acho Que Por exemplo Uma coisa Que podia Falar um pouco É a questão Dos povos Banto E Nagô Mas eu acho Que também Já foi pincelado Pela capitã Pedrina Porque às vezes Quem está assistindo Não sabe a diferença Não sabe realmente Que a ancestralidade Tem Essas diferentes Origens E O Inquice O orixá Isso talvez É uma coisa Que nem todo mundo Sabe E que É bom É bom Esclarecer também Talvez Para as pessoas Que estão assistindo Falou eu Ou falou Você capitã Cátia Pode falar A senhora Então O povo Banto Cultua Os inquices De maneira Fácil Para o entendimento O inquice É a própria Natureza E o orixá É O zelador Dessa própria Natureza Por exemplo Incose É o próprio Minério O gum É o zelador Desse Minério E é o que Pega o minério Para por exemplo Fazer As armas Indandalunda É a própria Água Doce O chum É Quem cuida Quem zela Essa energia Dessa Água Doce Kayaya É a própria Água Salgada É o próprio Mar Iemanjá É quem Cuida Dessa Água Sagrada Segundo Os relatos Do povo Nabô É É É Os orixás São seres Que viveram Na terra E os inquices Não Porque os inquices É a própria Natureza Catender É a própria Folha O sangue É quem cuida Das folhas Mas eles Estão Interligados Não quer dizer Que vai Um Entendo Um O outro Não Tanto que No candomblé Eu repito Refriso Que candomblé É um termo Banto E mostra Que Os bantos Estiveram Fazendo Esse culto Muito 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 Séculos Antes Da Vinda Do povo Nago Tanto que Mesmo As nações Divididas Em Angola Angola Mochicongo Jeje Ou Molocô Se convencionou A separação Por nação Dentro do Candomblé Então O povo Nago Que Fala a língua Yorubá Cultua Os orixás O povo Banto Que fala A língua Quimbundo Quicongo Ambundo Cultua Os Inquis O povo Jeje A nação Jeje Também Cultua Os orixás Mas Um Auxilia O outro Na condução Do planeta Em todas as religiões Cristãs Por exemplo Todo mundo sabe Que Deus É a própria natureza E até eu não entendo Por que De tanta intolerância Religiosa Se na verdade Nós estamos falando Das mesmas coisas Só que o povo Africano Tem Por fundamento O culto A natureza Muito Muito Antes Das pessoas Na terra Terem a consciência De que nós Fazemos parte Da natureza O povo Africano Disse Já sabia Porque Nós já Cultuávamos E cultuamos A própria Natureza Então se nós Destruímos A natureza Nós estamos Nos autodestruindo Então como o povo Nagô Chegou depois Ficou mais Na Memória Do povo Brasileiro O culto Jeje O culto Da nação Jeje Da nação Queto E entendendo Muitas vezes E esquecendo Muitas vezes O culto Do povo Banto Mesmo porque O povo Banto Eles Tempo Premícia Fazer as coisas Mais escondidinho Mais caladinho Mais Em segredo Então juntou As duas coisas Um Da memória Que ficou mais Na cabeça Do povo Brasileiro O culto Da nação Jeje Da nação Nagô Do que O culto Do povo Banto Que é outra língua Que é outros costumes E inclusive O povo Faz até Uma mistura No Linguajar Nos terreiros De candomblé Que muitas vezes O povo De Angola Nação Angola Angola Moscou Eles muitas vezes Acostumaram a usar Os mesmos termos Que o povo De nação Queto De nação Jeje Eu é que levanto Essa bandeira Muito contundente Porque eu entendo Que E sou muito feliz Porque eu sou Banto Porque eu já nasci No meio do reinado Que é Banto E agora Recentemente Me iniciei No candomblé No candomblé De Angola Muxicum Continuando Dentro do povo Banto Dentro daquilo Que o povo Banto Traz Mas entendendo E respeitando A todos Tanto Faz Inquises Como Orixás Que são seres Da natureza Estão Vamos dizer Assim Para a compreensão Geral Auxiliando A Zambi Ou O Lodumare Como queira Na condução Da vida Planetária Da nossa Própria existência Da nossa Sobrevivência Por exemplo Agora nós estamos Ouvindo A chuva Cair Sem a chuva Como é que nós vamos Ter plantação Como é que nós vamos Ter alimento Quando por exemplo É muito bonito Eu sou Assim Muito Feliz Em entender Dessas coisas Porque por exemplo Quando a gente Pisa a terra A terra É o próprio Insumo É o próprio Cavango Mas acontece Que Obaluaê É o senhor Que cuida Mas se essas Terras Não tiver O sol É o moílo Se não tiver A chuva Como é que nós vamos Sobreviver Então saber Isso Compreender Isso Vai fazer Com que a nossa Sobrevivência Seja mais Feliz E Com mais Saúde Para que Nós consigamos Cada um Cumprir A missão Que nosso Pai Em Zambi Nosso pai O Ludo Mário Nos mandou Fazer aqui Na terra Bonito Fantástico Pode falar aí Cátia O que você ia acrescentar Não É uma pergunta Assim É E como é Que a senhora Vê As coisas Do reinado Dentro Do candomblé Ou as coisas Do candomblé Dentro do reinado Se é que Se isso acontece Eu sou acusada Hoje em dia De que eu misturo As coisas Né Eu não estou falando Mal de quem quer Que seja O que eu estou Dizendo aqui É do que eu aprendi E daquilo Que veio Por intuição Ou trazido Pela própria Ancestralidade Não é E eu creio Que chegou O tempo De trazer As coisas As claras Nós estamos Vivendo Aquele tempo Que nosso Pai Mona de Zambi O mestre Jesus Nos deixou Os tempos Chegados Onde não ficaria Pedra Sob pedra Ora veja bem O reinado Nada mais é Do que o candomblé Feito de maneira Diferente Porque esses Escravizados Que idealizaram O reinado Eles idealizaram De uma forma E só os iniciados Dentro do reinado Com profundo Conhecimento Vai saber O que é O que Ou o que Que é Que se está Fazendo Que se Remete Ao culto Dos africanos Veja bem Alguns Argumentos Ah mas A festa Do Rosário É uma festa Que foi feita Pelos negros Que já vieram Cristianizados Da arte Mas O que eu Aprendi O que eu sei E A vertente Que eu sigo E O povo Que me ensinou Não foi Esse povo Que já Veio Cristianizado É o povo Que chega Aqui E que Faz a sua Maneira Aquilo que Eles sempre Tiveram Fé Então Tem as maneiras Diferentes De fazer Sem a percepção De quem não Tem o conhecimento E como Eu já disse Que o povo Banto faz Tudo muito Em segredo O que aconteceu Com o tempo Com o passar Dos anos Os mais velhos Foram morrendo Levando Seus conhecimentos E hoje O povo De reinado Que está aí Acha A maioria Que a festa É uma festa Da igreja católica E eu Sem nenhum medo De perder A minha cabeça Numa degola Estou falando Que eu acredito Que é tempo De dizer A festa Não é Uma festa Católica Aliás Festa do Rosário É a festa Da nossa Ancestralidade E quem são Os nossos ancestrais É o povo Africano Escravizado E quem A quem O povo Africano Sempre reverenciou A natureza Aos inquices E aos orixás Então não tinha Como Porque eu entendo Assim, eu faço parte Daquela leva Que não Baixava a cabeça Não Se deixava Modificar Aquilo Em quem tinha Certeza Convicção Não é? E É daquele povo Que é como a arueira Que verga Mas não pedra Então é isso Que se faz Mas hoje Bem poucos Mesmo Sabem disso E Alguns sabem Tem medo Até hoje De revelar Né? E outros É porque Não sabem Mesmo Eles acham Que É uma festa Em verdade A ancestralidade Me notou Até aquele Vulto Que apareceu No mar Foram os africanos Que souberam Colocar lá Porque veja bem Eu contei a história Mas eu Nas minhas reflexões Observei o seguinte Que Nossa Senhora Que a igreja tem Para contar essa história Ela tem Nossa Senhora Do Rosário Mas não é a Nossa Senhora Do Rosário Que a gente cultua na festa Por quê? A Nossa Senhora Do Rosário De Pompeia Ela tem uma outra história E ela tem uma outra estampa Ela tem uma outra figura Agora Não se tem notícia Dentro da igreja católica Nenhuma santa Que anda As imagens da igreja Ou são de gesso Ou são de madeira E essa aqui Tinha vida própria Vontade própria Só quis ir com os negros Vai bem Não é? Vão observando É preciso raciocinar Pensar Refletir Não é? E ela aparece no mar E o que o mar Significa para os africanos? Não é? Qual o inquice? Qual o orixá? Então por isso Que eu não tenho mais medo De afirmar Para que nós Nós não vamos Eu Se tivesse fogueira Eu creio que eu estaria Levando Sendo levada Para a fogueira Hoje nós temos A intolerância religiosa Mas os intolerantes É porque eles são Ignorantes Eles desconhecem A verdade Porque eles também Fazem parte Dessa natureza Eles precisam Da água Para beber Eles precisam Da água Para sobreviver 70% Do nosso corpo Ou mais É de água Nós viemos Da água A criação Da humanidade Nasce Da água Para a terra Quando nós Nascemos Nós ficamos Num líquido Amniótico Que é salgado Então nós dependemos Da natureza O tempo todo Nós dependemos Da fauna Nós dependemos Da flora Que é o que Esse povo Cultua Que esse povo Cultua Embora As muitas Transformações Que hoje Existem Na nossa Mãe África Com outras Religiões Com outras Maneiras De pensar E de Manifestar Sua fé Mas aqui Eu estou falando Daqueles Que ainda Sabem E que cultuam A natureza E o reinado Também está Nessa Nós costumamos Cantar E depois Eu te peço Para nós Entuarmos Ao menos Duas toadas Que a Tancate É juntas Porque por exemplo Nós temos Muito O Lelê E nós aprendemos Que o O Lelê Move o céu Move a terra E move o ar E o capitão Quando tem Os conhecimentos De como fazer Fluir Isto Vai fazer Aquilo que a gente Faz Faz maravilha Porque aqui Em Onde nós estamos A gente consegue Formar Os fluidos A energia O inguso Que percorre A terra Toda O ar O mar Para beneficiar A toda A humanidade Então pra mim Não importa Se eles Não compreendem Não nos toleram Mas nós Continuamos Fazendo aquilo Que o exame Pediu E permitiu Que nós Assim Fizéssemos E essa É a grande Alegria É a nossa Grande alegria Gabriel Mais algum tempo Ou você Está fazendo Alguma pergunta Ficamos dentro Da sua expectativa Está muito Além da expectativa Está fantástico Esse bate-papo É Engunzo Muita força Muita inteligência Muito Conhecimento Que vem da Ancestralidade Eu acho que a gente Podia A capitã Falou sobre O canto Falar um pouco Sobre o cantar E o dançar Enquanto oração Como que Funciona isso Qual que é a diferença Do canto Que tem na rádio Como que é isso Como que funciona Essa voz Que se eleva Em oração E o corpo Também Que dança Então Nossa Religião Vinda Com o Povo africano O povo Africano Na sua Manifestação Religiosa Ele toca E dança Todos os Inquis Todos os Orixás Quando vem Eles Dançam Então Então é nesta Dança E nesse Canto Que as Energias Fluem E é por isso Essa A questão da Genuflexão Inclusive Às vezes Dentro do Reinado Já é a Influência Do Catolicismo Mas A nosso Trabalho O nosso Ritual É feito Através Dos Tambores Do canto E da Dança E isso Tem que Estar Numa Sintonia Tal E aí Por isso A regência Do capitão Ele tem que ter Esse conhecimento Para ele manter Esta Energia Fluindo Através Da Concentração Dentro Daquele Cantar Daquele Dançar Daquele Instrumento Então é O conjunto A harmonia Do canto Com O som Dos instrumentos E da dança É que vai Poder Fluir Então se Um integrante Estiver Fora Dessa Sintonia Ele atrapalha O trabalho Geral Então embora Para muitos Pareça Uma brincadeira E eu Lembro agora Que Por causa Da intolerância Muitos capitães Falavam que Iam brincar O reinado Que na verdade Para todos Efeitos Quando se Chegava Na senzala Estavam Tocando E dançando Brincando Brincando Aqui Mas na verdade É Eles estavam Fazendo os rituais Mesmo Dentro da senzala Eles até Se iniciavam Dentro da senzala Que é uma Das sabedorias Do povo De reinado Que na falta De ter Poder usar Um bicho Convencionou-se Usar O sangue Vegetal Uma outra coisa Extraordinária Que fica Para uma Outra coisa Que nós usamos Dentro do reinado O sangue Vegetal Dentro dos rituais Então Sem canto Sem dança E sem o capitão Saber O que que Canta Em qual Situação Se canta Para quem Se canta E outra coisa Um capitão De reinado Ele tem que saber Verciar Ele tem que saber Conversar Com a natureza Ele tem que saber Falar com o vento Ficar só Repetindo Os reflões Não ajuda A condução Desses fluidos Salutários Para toda a terra Então Isso tudo São aprendizados E se vai Conseguindo Com o tempo E eu gosto Também De ressaltar Que tanto Serve para o reinado Como Para o candomblé Como para Umbanda Aquimbanda Olha São coisas Que se aprende Se aprende Para quem quer Buscar o aprendizado Porque tem que buscar Tem que querer Tem que ter vontade Mas se aprende Se aprende E morre Sem saber De tão profundo É Este conhecimento Então eu tenho Que reverenciar Esse povo Esse povo Que faz parte Da maioria Do povo brasileiro E que ainda Continua subjugado Continuamos Tendo que lutar Contra racismo Contra intolerância Religiosa Mas Nós não vamos Esmorecer Porque nós somos Aroeira Nós podemos Até vergar Mas não vamos Quebrar Não vamos Desistir Que o nosso Nome Isso me foi Vindo Vindo Também por intuição Lá Em 92 Quando eu fiz Um texto Para uma revista Da Comissão Mineira De Folclore Da qual eu também Faço parte E eu fiz E eu fiz o texto Todo Intuído Todo Eu vi Que não era Eu Mas ele Começa assim Nosso nome É resistência Essa resistência Que estão Falando aí Veio pra mim Lá em 92 E aí o texto Começava Nosso nome É resistência Resistimos Sempre E sempre Resistiremos E é no Sempre de Setembro Que a nossa Fé Se torna Mais Pungente Se torna Mais forte E que se tem Mais Invojo É isso Gabriel Muito bacana Fantástico Muito obrigado Capitã Pedrina Muito obrigado Capitã Kátia Agora Se vocês quiserem A gente pode encaminhar Para uma Considerações finais Com o que vocês quiserem Deixar de recado O que vocês quiserem Falar E pra louvar Também Louvar em Zambi Falar aí Cantar O que vocês Está por sua conta Então A minha Meus agradecimentos A minha gratidão A Zambi Mona de Zambi Gendê Os inquices Os orixás E toda a ancestralidade Que nos permite Hoje Podermos falar Abertamente E estarmos aqui Numa aula aberta E a todas as pessoas A todas As que vão Ver Ouvir Que essa Mesma Energia Esse mesmo Inguso Possa Perspassar Dando saúde No corpo físico No corpo espiritual No corpo mental E no corpo Emocional E salve Maria Para os meus irmãos Reineadeiros Eu não E o que eu disse aqui É do meu aprendizado Não estou querendo Conflitar com nenhum E os meus cumprimentos Como se faz Um iniciado No reinado Saravaco Sambi A todos Reis Rainhas E capitães Porque todos nós Somos coroados E muito obrigado Gabriel Sefarte Por essa oportunidade Capitã Cate As suas considerações Para nós fazermos Nossas situadas Faço minhas palavras Da senhora Capitã Exame Naquatesá Por tudo Pela oportunidade Que possamos Ter várias Outras oportunidades De Estarmos aprendendo Juntas Mais eu Que a senhora É sempre Um prazer Poder Ouvi-la E aprender Um pouco mais Sobre O reinado Sobre a vida Para aqueles Que Se sentiram Feridos Com o meu Falar Aí Bundelela Loloca Eu peço Perdão E Engasá Pedila Muito obrigado Pela Oportunidade E mais um termo Um guto Vem cá Um guto Eu sou Porque somos E somos Porque sou Eu sou E a Capitã Cátia Vamos fazer um olelê E depois O de pulão Gira Ou Você tem alguma outra Sugestão? Eu fiquei pensando No ambiambia Mas eu gosto do olelê Aí a gente pode fazer o ambiambia também Então Este olelê É um olelê Que ajuda A acalmar os corações E acalmar As mentes Então a gente tira três vezes juntas Sem Sem ver versos Porque nós vamos incluir Mais duas depois Sim, senhora Vamos juntas Eu tiro e depois você me acompanha Sim, senhora O olelê O olelê O olelê Ai o olelê Vai um verso Foi a Sarabaco Sambi Foi no reino de Kanjira Foi a Dishitadangombi Foi o vinho de Zambi O olelê O olelê O olelê O olelê Ai o olelê Agora o Gipo Longira Que é uma Uma toada Que está pedindo Para que os caminhos se abram E as pessoas tenham sempre Caminhos abertos Naquilo que é Dos seus desejos Das suas realizações Então vamos Ole, ole, ole O olelê O olelê O olelê O gicula Tira o refrão, capitão. Tira o refrão, capitão. Agora vamos fazer assim. Eu tiro o ambia sozinha e depois a senhora parece tratando interferência na nossa sincronia. Sim, senhora. Ambi, ambia, vula, muçamba, é Angola. Ambi, ambia, vula, muçamba, é Angola. Aê, ambia, aê, Angola. Aê, ambia, aê, Angola. Ambi, ambia, vula, muçamba, é Angola. Ambi, ambia, vula, muçamba, é Angola. Aê, ambia, aê, Angola. Aê, ambia, aê, Angola. E agora eu vou tirar uma vez o catê jibueto e você tira uma vez para nós encerrarmos. Cate jibueto, cate jibueto. Olha, engana, zambi, catê, aê, catê, aê, jibueto. Cate jibueto, catê jibueto. Olha, engana, zambi, catê, aê, de catê, aê, jibueto. Viva Senhora do Rosário. Viva. Viva. Viva São Benedito. Viva. Viva Santa Efigênia. Viva. Viva Senhora das Mercês. Viva. 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 esse encontro com tamanha sabedoria e generosidade das partes para contar um pouco mais para as pessoas, para os interessados, um pouco mais da própria história de todo mundo que vive nesse estado, porque a maior parte das pessoas ou é negra ou é descendente também de negros. Então, é uma coisa que está na vida de todo mundo e muita gente nem sabe. Está na fala, está na comida, está na reza e está no dia a dia das pessoas. Espero que quem assistiu possa ter absorvido um pouco disso, dessa riqueza e desse conhecimento, para deixar de lado o medo, a insegurança, a intolerância que anda tão à solta nesses nossos dias. E que essa fala da Capitã Pedrina e da Capitã Kátia possam ser realmente um alimento para a alma das pessoas e que ajude a gente a lidar melhor com esses tempos tão difíceis. Então, muito obrigado aí, Capitã. Muito obrigado. Salve, Maria. E nós vamos encerrar aqui essa transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.